Oi! Estou há algum tempo tentando começar o vídeo, mas eu estou aqui nesta indecisão. Como falar oi? Porque, vamos lá, no YouTube temos o quê? Oi, oi, gente! Kéfera. Temos oi, 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 tchucos da Fabi! Temos, e aí, galera? Aqui é o Augusta. E aí a gente fala como um oi. Não fala, porque já tem todo tipo de oi. Esse vai ser meu oi agora. Oi, oi, oi? Você tá confiando na cara? Você vai falar, oi, oi, oi? Aí tá confiando na Fabiana. Você vai falar, e aí, galera? Tá confiando na Augusta? A gente fala o quê? Fala, olá, colegas do YouTube. Não, já deve ter. Então a gente fala o quê? Nada. Tchau. Acabou, cheio. Mentira. Vamos começar assim, então. Oi! Cheguei! Foi, gostei desse. Tá, olha. Meu canal é esse. Uou! Pra quê? Fiz esse vídeo porque? Estou fazendo esse canal porque? Eu vou dar um breve resumo de como eu era. Se alguém chegasse pra mim e falasse... Pô, mano! Seu cadastro tá desamarrado. Eu ficava tipo... Calma aí, cara. Não fala assim comigo, não. Calma aí, cara. Calma aí, eu falo assim, não. Porque, tipo, eu ligava muito pra o que as pessoas falavam. Era muito pouco, mas batia muito forte em mim, sabe? Por isso que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo até agora. Tipo assim, feito eu até fiz, mas eu nunca tinha postado nada pra ninguém ver. Só pros meus amigos e tal. E as pessoas que eu conheço. Porque pro mundo, assim, pro mundo ver, era meio... Ah, não, cara. Calma aí. Não vamos assim, não. As pessoas falavam... Poxa, Fia! Posta isso aí, mano! Faz! Posta aí pras pessoas vendo os outros sensos! E eu só ficava tipo... Não, né? Melhor não, deixa pra mim. Aí eu pensei comigo mesma. Constando aqui na minha lista, o que poderão fazer comigo? Vão me matar? Sim. Vão me zoar? Sim. Era só isso que constava na minha lista. Por que não? Resultado, pensei. Vão me zoar de qualquer jeito, mas se é isso que eu quero fazer... Bom, bora, né? E aí, enfim, estamos aqui, né? E perdi essa vergonha, e aí... O nome do canal é Deixa Falar por vários motivos, mas pra mim os dois principais são... Mas enfim, os dois principais motivos são... Um, eu vou poder falar de qualquer coisa, então tipo, Deixa Falar é tipo... Deixa Falar de qualquer coisa, qualquer assunto e vários... E o outro é tipo, Deixa as pessoas falarem, sabe? E aí, agora, tô nem aí, as pessoas falem, deixa as pessoas falarem, viu? Porque se você for parar pra pensar, a quantidade de pessoas que vai falar bem das coisas que você faz... É muito menor da quantidade de pessoas que vão falar mal. Sempre vai ter alguém pra falar mal. Cara, a pessoa pode não te conhecer, mas se ela resolver que ela não goste de você, que você tem cabelo feio, que... Sei lá, alguma coisa em você não agrade ela, ela não vai falar mal de você. Ela vai gastar o tempo da vida dela pra falar mal de você. O mundo tá perdido, mano. Mas esse não é o assunto de hoje. E... Eu tô fazendo massa aqui já, né? Eu vou fazer um monte de estranho fazer isso agora, mas tipo... Se inscrevam no meu canal... Dá um joinha aqui... Quem que fala joinha? Tá. Se inscrevam aqui no canal, curte aqui o vídeo, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Era isso que eu queria falar pra vocês. E eu vou deixar aqui uma parte de alguns vídeos que eu já fiz e não postei. E riam da minha cara. É isso aí. Porque você tem demência. Essas foram algumas partes de alguns vídeos que eu fiz e eu não postei. Graças ao bom Jesus. Porque deu pra perceber que tinha um bingo de demência ali, mas... Estamos aí, né? Então é isso, gente. Beijo. Fui!